Está chegando as eleições, é domingo agora, né? E a gente tem que pensar em segurança, está tudo muito complicado. As pessoas estão querendo matar os outros ou até matando. O TRE de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social apresentaram hoje o esquema do reforço na segurança para o eleitor no próximo domingo. A gente vai assistir junto agora, vai lá. O acordo de cooperação firmado no Salão Pleno do Tribunal Regional Eleitoral no Recife visa preservar um ambiente de paz para os mais de 7 milhões de eleitores que estão aptos a votar no próximo domingo aqui em Pernambuco. O acordo foi feito entre o TRE e representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público. O TRE espera que o acordo possa garantir o exercício do direito ao voto e prevenir a perturbação do sossego e condutas ilícitas. O secretário de Defesa Social do Estado disse que está ciente do acordo de cooperação e que fez um planejamento da segurança no Estado, conforme a importância dessas eleições para presidente do Brasil, senador, governador e deputados, federais e estaduais. O planejamento prevê mais de 34 mil postos de trabalho. A gente sempre trabalha com esse termo, posto de trabalho, porque muitas vezes um policial, um profissional, ele pode tirar mais de uma escala de serviços nesse esforço grande, mais perto do dia do depósito do voto, que é o domingo. Presidente do TRE, o desembargador André Guimarães, disse que é direito de todos ter a garantia de segurança no dia do voto. Faz parte do processo democrático agora e no segundo turno, se houver. Todos nós estamos unidos, exercendo nossas atribuições institucionais para que as eleições, o nosso processo eleitoral, transcorra da forma mais tranquila possível, com paz e tolerância.